Vamos lá. Eu tô sentindo que o meu áudio do jogo está baixo, mano. Não sei se é o fone. O seu tá baixo, o meu tal eu tô pra caramba. Pô, ninguém escutou um tiro ali que eu nem sabia. Não, mas dá pra escutar. Muito longe, dá pra escutar. Eu não tô com fone bom não, eu tô de M32, viu? Ué. E aí, vocês querem pegar ali atrás de novo? É, foi daquela onda que tu fez, né? Outra vez. É, é. Capaz deles até vindo pra cá. Aí, só pra falar muito perto. Ó, já ouvi. Tira ali pra frente, na vilinha, na vilinha. Essa foi vila? É, vilinha. Atirou de novo. Tá perto o tiro, hein? Tá perto. Tá na vila mesmo? É. Tá. 147. Rapaz, tá de M4. O cara tá de M4. M4? Ixi, que delícia. Vão chegar na maciota. Vão chegar na maciota. Vão chegar na maciota. e aí, para. G1, vai pegar eles. Usar rock, boost, B2, P1. e aí, a chinesse. E aí, o still? Open 2. Dentro da casa trancada. Era só um slinger, você viu? Dois, dois. O outro tava onde? Tá lá dentro da casa trancada, tinha acabado de entrar, mano. Eu ia ter bala nos dois, mas peguei só um. Vi um, vi um, tá na casa, tá indo pra cá, tá andando. 130, casa de madeira. Se ele para, vai tomar. Se ele parar, ele toma. Vou pegar a visão. Ele não vai parar. Tem um aqui na minha frente. Esse mesmo. Matei mais um. Esse. Tem outro, tem outro. Lá aqui na frente, mano. Eu tô vendo um passo aqui. Quebrar a janela ali. Tá aqui comigo, aqui comigo. Tem mais um na minha frente, dentro da casa. Tem mais um. Na casa onde eu tô aqui, ó. Tem granada, tem granada. Tá aqui dentro, pode atacar, pode atacar. Ele tá em cima. Vou fazer no segundo andar, dá cobre aí. Cuidado aí, mano, eu posso errar. Tá de boa, tá de boa. Ah, o bico da arma, acertou ele, acertou. Matou. Matou, o bico da arma, matou. Matou. Morreu. Não, matou. Tem dois, tem dois, tem dois. É dois, é dois. Rapaziada, cuidado aí. Roubei um. Aí eu travei no quê, mano? É de quem, Samalotov? É de quem, Samalotov? É de quem, Samalotov? Ah, me desce, você desce aí. Ah, tá travado. É de quem é, Samalotov? De vocês? Ele tá lá no kit, tá comigo? Eu fiquei travado. Roubei um. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Roubei um deles. Roubei outro. Boa. Eu escutei ele rilando o kit, já fui logo lá. Mano, ele luteou o maluco que eu matei, hein, velho. Ah, mas tá. O maluco tava com o bico da arma, né? Mano, eu matei o Partonho sem querer, mano. Puta que pariu, foi mal, Rony. Perdeu o ponto ali, hein. Tranquilo, eu fui tentar pular, eu travei naquelas coisas lá e já era. Nossa, eu não consigo nem... Vê aí, velho, se um deles tava de M4 mesmo ou se eu confundi o som. Mano, vocês conseguem pegar o loot do cara? Eu não consigo pegar o loot dele, velho. Vamos ver. Nossa, mano. Também não. Também não consigo pegar, mano. M4x1, paizão. Tá de acog. Meu ouvido não me engana. Jacogzão. Qual que foi? Eu matei esse daqui, ó. Só olha a tag. É, eu matei o que tá de mozinho e... É KM. Eu matei o mais lixo. Os dois mais lixo, mano, que eu matei. Mano, que droga, velho. Eu vou ter que esperar algum Skev passar aqui pra me pegar o loot do cara. Ele ia abrir e eu ia meter bala. O que aconteceu? Bugou? Não, eu fui jogar granata. Tem que deixar o Skev pegar tudo. Você não vai conseguir lutear. Mesmo se abrir, né? Pô, sacanagem, velho. Eu fui jogar granata lá. Eu vou jogar ainda. Quase eu morri também. Não consegue abrir o loot lá, no caso? Não. Não consegue, porque ele te matou na granada. Foi a minha granada que matou você. Ah, não consegue abrir? É, eu não consigo, mano. Porra. É, não consegue, mano. É porque, assim, eles fizeram isso por contramedida, né, mano? Porque tinha muito cara que entrava de granada, matava os parceiros que estavam bem armados pra pegar a arma e sair luteando. Entendeu? Pra pegar vantagem, mano, na área de metal. Vou catar a forrada aqui de carregador. É bom, aí já pegou uma arma boa, mano. Já, peguei a M4zinha dele aqui, tá? Tá gordo, hein? É, só vem a munição aí. Se tiver de munição A1, você tá feito, mano. Ele tá de M855. Tá ótimo. Não, Mito, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Não, não, falei besteira agora. Calma aí. Deve ser A1. É, isso mesmo. É, isso mesmo. Tá na outra aqui, né? Top demais, mano. Aqui, ó. É coisa pra, mano, você não tá ligado, velho. Ah, você tá com uma oportuninha aí. Não, não, deixa eu ver aqui. Mano, cadê a... Cadê a munição desse cara? Calma aí. Entendi. Pegado, será que o cara traz o pente carregado e deixa o restante no copre. Foi que antes que você falou no copre, velho. Foi que antes que você falou comigo aquela vez. Os caras escondem a munição pra não perder, tá ligado? Vai largar, vai largar tuas coisas aí. Não, já troquei, eu troquei. Tem muita coisa que eu troquei. Foi troca. Mas e aí, tua mozinha, tua mochila... Não, se eu troquei... Tá, deixa eu enrolar a mochila aqui então. Vamos enrolar a mochila também? Ah, tua mozinha tem, tua mozinha tá comigo. Tá, tanto de boa. Eu peguei um AK no lugar da... AK do cara tá... Mano, esses caras é muito batilão, mano. Olha isso, mano. Que posição boa que tem aqui nessa casa, velho. Dá pra ele ficar em cima da escada ali pra pegar os outros. Não, mano. Se você não tá ligado, deixa a janela aqui o aso da frente, mano. Dá pra ter uma visão. Olha. Que isso, velho. Dá pra fazer a festa, né? É, do outro lado aqui não dá pra ver muito, não. Mas daqui, dessa outra da frente aqui dá, ó. Fazer um tetris aqui também. Você vê lá na frente, do outro lado. Só no tetris aí? Só no tetris. Agora é o do tetris. Você não quis pegar a K-74, não? Você não quis pegar a K-74, não? Ah, pô, pega aí. Ah, foi o M-2, pô, que matou. Pronto. Ah, M-2, tem mais arminha aqui, ó. Se você não for pegar a arma, você pega a imputura, tá ligado? Pode ser o M-4zinho aqui. Meu amigo. Uhul. Boa, tá boa. Valeu, China. I love you. Bora. É o quê? Vamos trocar de arma, que é melhor, né? Vai pelo tiro ali na frente, pô. Bora. Na base de comunicação. Esse da porta aqui, é de quem? O da porta? Quem morreu na porta? Eu vou esperar o que ia pegar o que ia chamar, né? Ah, tá. Vê, vê se consegue abrir. Abrir. Esse de fora aqui, ó. Abrir. Não, não. Esse aí não, esse aí não. Esse aqui, ó. Esse aqui? O fechado. Calma aí. Esse que eu tô agora ou não, né? Não, não, não. O que tá aqui perto de mim, aqui atrás. Esse aí foi eu que matei. Ah, tá. Não tem nada não. Esse aqui é de quem? Vê se consegue. Não, travou. Então, tá vendo? Não dá pra abrir. Ué, por quê? Acontece isso? Porque eu aso e mato ali na granada sem querer. Ah, caramba. Aí é o ossado. Não tá triste, não. Tá. Não, bota que eu não tenho conta, essa bosta. Não, vai fazer sem querer, porra. Opa, opa. É, vai perder. Vamos ali. Vamos ali escutar a raiva da base de comunicação ali, ó. Mano, uns 50 tá tendo muito tiro, véi. Vou esperar alguns Kevin. Vou esperar alguns Kevin passar aqui, pegar o loot. Pra me matar ele. Pra me salvar o loot do mano, senão não vai dar, não. Ah, você vai ficar aí, mano? É, vou ficar aqui, pode ir lá. Tampeu ali. Tampeu com excesso de peso. Agora tá de M4 aí, ó. Deixa eu pegar pros caras. Ó, tiro bem ali na frente, ó. É, essa que eu falei. Um 310, 315 mais ou menos. Que eu escutei tiro, mas não tô vendo nada. Onde que é essa missão? Hotel. De matar os 5. Parece que eu vi o cara. Eu acho que é o Kevin. Mas matei, mano. Matou, matou. Boa. Ele tava mirando mais pra frente lá pros cantos, tô achando que tem cara a ele extrair. Tem cara ali na frente, M2. Tá. Eu tô caminhando que eu tô com excesso de peso, tô cansando mais rápido. Tomar analgésico aqui. Peguei negativa. Essa arminha que você pegou, M2, já tá boa, hein? Tá, tô. Tá bonita, filho. Tô cansando rápido, só. Muito pesado esse colete, maluco. Fala, Rony. Fala, chefão. Fala. Eu fui feito dormir. Eu fui feito dormir, mano. Você? Eu não ia jogar, eu fui feito dormir, foi. É. É, isso quer ver aqui. Então o cara não tá aqui. O cara tava mirando ali pra baixo, mano. Ele tá mirando em alguém, então. Tá, o cara daquele lá, aquele que eu matei ali, que eu tava tirando agora há pouco? Uhum. Então, ele tava mirando aqui pra frente. Agora sei lá onde. Tem, tem... Aquela hora eu não tava falando, Oslim. Tem algum refrigerante que deixa o cara correr sem parar? Não. O refrigerante, ele vai encher tua estamina, mas não vai fazer você ficar no turbo, tá ligado? Ué, senão o cara ia se entupir de... Prova... Ah, então. Possevelmente esse refrigerante novo aí, do evento, se você beber ele, você vai correr muito. Ele é um energético, né? Então, o porquê da pergunta? Eu tava no mapa 2 hoje. E... E nós ruxou, nós era 3. Nós ruxou no cara, nós não achou o cara nem a pau, mano. Macha não, mas China, mano. China corre pra caramba, toma um refri e continua correndo. Caramba, não achou não, mano. Nada, nada, nada. Mas, mano, como que esse cara correu desse jeito? É, é o poder do refrigerante. Os caras, mano, trazem 5, 6 refrigerantes. E corre, viu? O refrigerante enche a estamina, mano. Pois é, eu não sabia não. Tô sabendo agora. Foi a primeira vez que eu achei que era a hora que eu tava com você. Ó, toda bebida. Toda bebida, exceto a água e algumas outras ali que eu não vou lembrar o certo. Elas vão encher sua estamina. Algumas comidas também vão, tipo, te dar um pouco mais de estamina. E eu não sabia disso. Isso é pra mim novidade agora. É, pô. Ah, o negócio é subir pro hotel mesmo. Bora. É, o Asi, acho que vai demorar um pouquinho. Ah, demorar sim, né? É, só se inscrever e resolver vir pra cá. Ah, vai que passa algum. Às vezes. Esperar. É, 29 minutos, né? Caraca, é muito ruim ficar pesado, ficar lendo tão. Vê se tem alguma coisa aí que tá de peso morto aí, mano. É, vou ver aqui. Dá pra vocês pensarem. Acho que eu peguei a mochila do cara. Aquela mochila, a minha mochila, eu embrulhei ela, botei aqui. Deve estar pesando pra caramba essa mochila aqui. Essa ligeira impressão. Ah, essa mochila do cara também é porque você tá com duas armas, né? É, é. Duas armas e duas mochilas, praticamente, né? Ligado? Diminuiu o peso, pronto. Você dobrou a tua mochila, né? Dobrei minha mochila, tinha coisa dentro dela, entendeu? Opa. Opa. O Sky veio aqui, que atirou em alguém. O tiro foi por aqui, né? Foi. Foi 180, eu acho. Ou se vocês fizeram. É na frente mesmo. É na frente. Fez erro. Mas o Sky vai atirando em alguém. É. Tá, tem uma caixa de loot de Sky aberta ali. Ah, pô, não. O Jéssico bebeu um outro aqui. Acho que eu vi um doidão correndo ali em cima do morrinho. Bem, bem na nossa frente. Eu acho, né? Pode ter sido bug de renderização. Tô sacanagem de ninguém vindo esse loot aqui, pelo amor de Deus, né? Azada, peula, hein? Isso aí deve ser cara dentro da represa. Mano, eu não vou nem passar ali. Seguir ali pra dentro do hotel. Pode ter tocaia, né? É, velho. Os caras ficam ali camperando naquele lugar que eu te mostrei. Aham, deitadinho. Mano, geralmente a gente entra ali, pelo menos eu, né? Eu taco uma granada lá no fundo. Aonde que tem o... Aquele outro cantinho depois da caixa. Aonde que tem o homem de ferro? Onde quer ver? Onde tem o quê? O homem de ferro. E você, o Sky aberta? Não, né? Homem de ferro? Não, eu que matei o Sky aberta. Tá, pessoal. Tá falando o colete. Tem o colete de level 6? É, é um que vem. Full loot mesmo. Eu vi o vídeo do... Eu acho que você tava jogando com o Waze, eu acho. Então, você comprou no Mercado Negro. Ou tomar de alguém. Não, o homem de ferro, né? Fala o homem de ferro. Porque o cara tá blindado, tá? Full 6. Ah, tá. Mas não é um tipo de boss que tá no... Não, não. Ah, player. Pega não, não, não. Põe ele aqui em cima, M2. Matei, tá. Matei, tá. Esse... Revisão aqui na... Na... Maciota. Tá em cima? É você que subiu? Não, né? Eu tô aqui em cima, tô aqui em cima. Tá, eu tô vindo. Tá, então você então. Parece que o cara tá aqui embaixo, sei lá. É, então. É, aquela hora eu morri assim. O áudio confundiu pra grama o som do jogo. Mano, se ele tiver, ele tá bem no cantinho aqui, camperando. Deixa eu ver se tá aberto. Tá fechado. Aqui ele não tá. Agora é subir e ver se ele tá lá em cima. É, a gente vai ter que andar juntinho, mano. Porque se tiver escondido... Esse cara é problema. Eu escutei uns tiros de saiga, mano. Saiga dói, tá? Dói? Na perna, então? É. Só foi ali na frente. Eu vou afastar aqui. Ó, ouvi. Terceiro. Tá, tá galopando aí, ó. Terceiro andar, isso mesmo. Terceiro andar. Tá galopando. Ele vai galopar na ponta do meu cano aqui, ó. Tá bagaça. Tem um panha de loot aqui. Ele tá aqui... Mano, ele tá nessa salinha da esquerda aí, ó. Provavelmente. Não, tá não, tá não, tá não. Não? Ele tá na outra, lá no final da direita. Pô, até... Até quando você chega a arma perto do... 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 Do cara... Ele... Ele recolha a... A arma, mano. Tão... Tão doido que é. Tô vendo. Tá no meu pixel. Vem. Vem. Bota a cara. A bola? Não, ele se escondeu. Peraí, segura aí. Vou dar a volta. Matou? Tem outro, tem outro. Meu Deus. Amigo dele. Aí me caça no amigo dele. Meu Deus, velho. Foi entrando quatro. Tinha um amigo dele aqui. Ó, que surto, miserável. Mano, mas tem um só. Ó, tá outro amigo dele. Mano. Fiquei lá. Ficou que tava escondido, velho. Ele correu, ele correu. Ou ele correu, ou ele tá no mesmo lugar escondido. Tá na esquerda, tá na esquerda. Trabalho vocês aí, na esquerda. Peraí. Ele tá na salinha ali. Salinha é nada, mano. Tô me curando. Ele tava aqui, cara. Mano, que surto que eu tomei. Ó, ó. Tô ouvindo ele, ó. Ouviu? Ouvi, ouvi. Tá aqui, M2. Tá aqui, M2. Tá aqui, M2. Tá aqui, M2. Ah, mas dá rápido, dá rápido. Vai num ataque aqui, ó. Tá aqui na esquerda. Mano, mano, mano. Desgraçado, velho. Desgraçado. Desgraçado. Porra, mano. Ninguém vai vender essa bosta de luta, velho. Puta merda, velho. Ó, mano. O cara é otário. Tem outro, viu, M2? Tá descarregado o pente aí. Tentar dar uma força aí. Deixa eu me curar aqui. Ah, tentei salvar ele ainda, mano. Tentei essa coisa ir embora. Tá. Pegar tua arma ali. M2, M2? Oi, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Coloca de arma. Vai de M4, mano. M4 é mais garantido. Ué, cair. Alô. Alô, alô. Ó que tal? Tamo aqui, te ouvindo. Não, eu vou ir aí, mano. Ninguém chegou lá, não, velho. Marca lá em cima, ô, M2. Que o cara vai ver meu loot aí. Vai pegar, mano. Se ele pegar, você tá lascado. Deixa eu só... Seguinte aqui, pronto. No terceiro, nasca no caixote, papelão. Deixa eu me curar primeiro. Ah, se ele for lootear, eu consigo pegar ele daqui de fora. Nossa, que ótimo. Eu tenho um player aqui, matei um player aqui. Não sei se era ele. De repente era, então. Ele tava looteando, bem de boa. Ele tava de quem? Do que? Cês não sabem? Esse aqui tá de mozinho. Pli, ele escreve. Não, esse aqui que eu matei, é player. É, era o de mozinho que a gente tava ouvindo, então. Ah, ninguém me looteou. Tá safe. Porra. Cheguei agora que eu não tô loote. O que é que eu pego aqui pra você? Hã? O que é que eu pego aqui pra você aqui? Arma, conexão e só. E os carregador, né? Já é. Isso aqui pra cá. Eu acho que eu tinha só isso, mano. É tu que tá andando aqui, ó? É tu, né? Tá correndo? Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tá. Por baixo. Um barulho aqui. Cagaço bem forte. Parece um urso subindo. Vai te ajudar a pegar um pouco aí, ó. É. Isso é um mamute. Só os gordinhos. Deixa a arma, deixa que eu pego. Se não tiver aí. Dê meus pulos aqui, dê meus pulos. Fazer um teto isso aqui. Deixa eu te dar um jeito. Põe minha arma... Põe minha arma como secundária, no lugar da K-102, aí, da K-7-4. Aham. Põe minha sensação boa. Ó. Ah, é, tá. Tem passo aqui. Eu ia play-skev, viu? Tá, tô... Tô ajeitando aqui. Tá, play-skev? Tá, eu tô ajeitando aqui. Mano, é mais engraçado. O cara atirou nas minhas pernas, eu virei pra atirar nele, não conseguia atirar, mano. Ó o bagulho estranho. Tá vindo. Cuidado aí, Mi-2. Tá. Bota a cara assim, ó. Zigue esse laser aí pra esse potado. Ah, Mi-2 na ação tática. É, por quê? Ele tá indo, na tua esquerda, na tua direita. É, se a gente tiver, ele tá no corredor aí, ó. Se quiser, né, já cai fora, mano. Fora? Só vou pegar a mochila do Zinger aqui, ó. Mochila? Que mochila que eu tava? Ah, aquela... Sei lá, mano. Só sei que é 20 dias do negócio. Dá daí, Mi-2. Tá tomando? Dá daí, Mi-2. Sabe aí, sabe aí. Sabe aí. O que aconteceu, mano? O maluco tá lá do outro lado. Como assim? Que isso, pô. Tá doida. Tem que tirar ele, não é não. Não é não. Ele tirou lá do outro lado, mano. Ô, tá. Sai daí, Spence. Não dá. Tô ocupado agora. Fica esperto aí, mano. Tem um... Tem um corredor lá na frente. Vambora, Mi-2. Olha. Vem por aqui, ó. Beleza. É do Aslan. Aí embaixo é a esquerda, ele falou. Você viu? Tem mais de passos aqui. Tem mais passos aqui. Tem mais passos. Tem um Skav na cozinha. Tá limpo aqui no corredor. Tá em cima. Só vai. É vila? Aham. Caraca, jogo tenso da caceta, velho. Hum. Você viu ali, né? O bobeei. Acabou, mano. Estragou a minha brincadeira. Tá pesadinha aí, Mi-2? Tô. Tô uma descansada aqui. Você tá muito pesado aí, Mi-2? Tô pesado, tô pesado. O maluco mandou vazar, mano. Aquela hora, te matou. Eu fui atrás dele. Mano, ele me ignorou, mano. Só focou em você. Ele teve o prazer de te eliminar, velho. Ele me ignorou. Aí ficou campeirando lá no canto. Mano, toda vez eu esqueço daquele canto ali de olhar. Toda vez. O Skav na esquerda. Divide o peso com o Azio, Mi-2. Dá alguma coisa sua pra ele que você tem na mochila, tá ligado? Que seja sua mesmo. Pior que não cabe nada aqui. Cabe não, aí tá. Mora, mora. Dá pra ir devagarinho. Por isso que eu falei pra eu pegar a arma. Que eu tava sem nada. Tô com a mozinha aqui, velho. Dá uma balinha na cara dele, é. Só pra você sentir. Ó. Toma. Ping é... Mano, o Ping é muito doido, velho. Ah, o Tira travessa. Tira o Tira, velho. Assim, ó, a KM, a KM, você tem que mirar, tipo, no meio da cara pra pegar na testa. Uhum. Porque na hora, na hora que dá o Tira, ela sobe um pouquinho, o disparo. Caralho. Tira. 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 Quietinho, 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 tá demais. Também falta pouco tempo pra acabar a partida, né, os players já metem o pack, tinha que meter. Correu uma coisa lá na frente, no 75. Correu uma coisa no 75. Pode ser o Skav. Ele dá um corridão assim? Ele corre. Do nada? Do nada ele corre. É. Ali fica acho que dois ou três Skav. Ah, tá de boa. Sei lá, vai que... Mano, as vezes ele corre, ele vê o C, ele corre no cover, chega no cover e atira em você. É, ele fica marotando, né? É. Sujo de mar, mano. Sujo de mar, mano. Que... Bicho sujo. Ai, o Skav da direita não viu o noise aqui. Tô vendo aqui um, ó. Tá na minha mira. É um Skav da pistolinha. É que eu não tô sendo iniciado, senão eu meti a bala nele. Tá na rua aí, ó. Vai quebrar meu braço, filha da mãe. Tô na boca. Essas aí pode deixar quieto. É... Aqui tem três, você falou, né? É, costuma ter uns Skav aí. É porque assim... Como eles estão longe, eles não vão ficar atirando, dependendo da pistola, né? Aí não espota. Calma, deixa eu sair da partida. Falta um minuto. Até menos. É? Tô, pai da extração. Tô, pai da extração. Mas, irmão, aqui os caras botam a casa dessa do lado da extração. Pra camperar? É isso mesmo? É. Ali, mano. Ó, janelão, filho. Dá pra colocar janelão e tem aquele negócio ali pra camperar ali, ó. Qual? Tá na direita aí, ó. Tipo morrinho. Aham, aham. Fica ali, ó. O cara joga uma granada, mata todo mundo aqui. Caraca, a gente faz de propósito. Não é possível, velho. Quantas vezes, né? Eu já tomou até um cara de AX50 nessa casa, campero, hein? Nossa senhora. Pior? É da hora, ô!